Isso aqui é mais um da fábrica, recordações Beijei tantas bocas no mundo Mas nenhuma delas foi como beijar a sua A sua tem gosto ao contrário das suas Eu beijava elas pensando em você Tentando encontrar um pouquinho de você Mas nenhuma delas eu senti no gosto Nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu tentei Encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei Eu beijei, beijei, mas não encontrei Eu beijava elas pensando em você Tentando encontrar um pouquinho de você Eu tentei, mas nenhuma delas eu senti no gosto Nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei Encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu beijei, beijei, mas não encontrei Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com sua própria companhia Eu só fui um grande, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu vi de mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passar Oh, saudade Fazeram digitar pro atual essa mensagem Manda um abraço pra meus divulgadores! Os da Serra de Divulgações! W.A. Divulgações! Portal da Sofrência, aquele abraço! Eu só fui um fugante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu vi de mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passar Oh, saudade Fazeram digitar! Eu fiz errado! Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passar Oh, saudade Fazeram digitar! Fazeram digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Isso é Toc Nes! Isso é Toc Nes! Mais um aqui tá no repertório atualizado! Dia 1 cê vai chorar Dia 1 cê vai chorar demais Enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar Enquanto a carência de maltrata Dia 7 o olho desenchou Já consegue sair de casa Dia 20 cê vai viajar Aposto a selfie Tanto risada Dia 30 você vai lembrar Que ao mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver Que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher E nem chegou no dia 100 Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mas passa E a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você foda com ele De mulher De mulher Dia 30 você vai lembrar Que há um mês atrás você tava mal Dia 31 Dia 31 finalmente vai ver Que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher E nem chegou no dia 100 Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mas passa Que a saudade dói mas passa Que a felicidade não tá pendurada Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você foda com ele De mulher Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mas passa Que a saudade dói mas passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você foda com ele De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher Eu sei, falei que era forte E não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que vejo teus histórias Feliz com ele, me dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Eu sei, falei que era forte E não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que vejo teus histórias Feliz com ele, me dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Avisa aí Que a pressão mundial Chegou Eu só queria que você soubesse Que toda minha mudança É por você Disse que ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando e te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Estava confortável, mas ninguém aprende assim Aprendi, mas cadê você pra me aclarir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, mas ninguém aprende assim Aprendi, mas cadê você pra me aclarir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Siga no Instagram, Álvaro Cedes 49 Você quer mais uma nossa? Tô tentando, tá difícil Preencher esse espaço que você deixou vazio Tô errado em estar mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê? Beijar na boca desse copo Com gosto de saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade É mais um Anda Pressão Mundial Pra dar um beijão pra todos meus fã clubes Abraço Tô tentando, tá difícil Encher esse espaço que você deixou vazio Eu tô errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê? É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade Isso aqui É mais um Anda Fábrica Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade Falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim Não vivesse entre nós dois Sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Nem sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Respio Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar É mais uma composição minha É mais uma da fábrica Já não me chama pra tomar café Nem sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Me diz o que mudou aí Que teu abraço tem E teu abraço tem respio Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar E diz o que mudou aí E teu abraço tem respio Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho pra seguir Manda um grande beijo Puxa aquele abraço Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não vinha comigo Tá se enganado e nem sabe disso Deixar outras poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se foca mais Pode namorar Apostar pra tentar tirar minha paz Muda a teléfone de cidade Vai Mas esqueça-me se foca mais Manda um alojão pro meu Sergipe Peste Alô, Zé, Ovo, CD Alô, Danilo, Estação da Rocha Atm, Divulgações Alô, Índio, Divulgações Tamo junto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não vinha comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deixar outras poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se foca mais Pode namorar Apostar pra tentar tirar minha paz Muda a teléfone de cidade Vai Mas esqueça-me se foca mais Beijar outras poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se foca mais Pode namorar Apostar pra tentar tirar minha paz Muda a teléfone de cidade Vai Mas esqueça-me se foca mais Isso é Toque 10 Em nome da MP Produções Rodrigo e Mizzinho Produções Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Te dando o anel de noivado Você chorando Te amo tanto Minha resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não Mas tô vendo que me superou Era pra ser eu Era pra ser eu Como no dia do casamento Esperando Esperando no altar A fazer os votos de juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Segura Segura a pressão mundial aí Ele ali ajoelhado Ele ali ajoelhado Se dando o anel de noivado Você chorando Você chorando Te amou tanto Minha resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não Mas tô vendo que me superou Era pra ser eu Como no dia do casamento Esperando no altar Pra fazer os votos de juramento Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não Mas tô vendo que me superou Era pra ser eu Como no dia do casamento Esperando no altar Pra fazer os votos de juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Alô meu irmão Tiago Miranda Toda a família do hangar Um abração Tamo junto Tô aqui bebendo Um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Isso que agora bebeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Não lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Não lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, tal, ICDs Gustavo, divulgações Luquinha, divulgações Natal, CDS Portal da Sofrência Alessandro, divulgações Aqui no abraço Tô aqui bebendo Um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é verdade E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cereja Lucas Salles Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me viu sorrir E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me viu sorrir Claudinei Em nome da MP Produções Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sorrir E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só... E só sossegou E só sossegou Quando me deu sorrir E só sossegou Fora a tocha, seu puto Estamos juntos Isso é toque 10 Lavando ao vivo Alô, Jones Vitor Alô Avisar em depressão mundial chegou Primeiramente com as suas armas Machuca tanto ter que ouvir as tuas palavras E eu tô querendo com a conversa se beijar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem Alô, coitê Quem sabe, canta aí Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas ciscas São dois corações Disfrutando quem é Alô, Jones Olê, olê Jones Vitor chegou, bebê Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, oh Coitê, canta pra mim aí Coitê, canta pra mim Você com raiva da minha carinha Só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral Não tem não, não tem não, não tem, não tem Como se doar só Joga baixinho, minha banda Joga baixinho, vamos cantar Joga baixinho aí, oh Você com raiva da minha carinha Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas ciscas Você com raiva da minha carinha Só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas ciscas Procurando paz São dois corações Escutando quem é o mais forte Alô, Jones! Alô, Jones! Alô, Jones! Alô, Jones! Isso aqui é mais uma da fábrica Ah, seus pés que era a última vez Tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Segura a pressão mundial Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Avisa que a Toque 10 chegou Em nome da MP Produções Que foi embora e nunca mais voltou Se inscreva no canal. 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 E aí E aí